Queridos, Deus tem resposta pra tua vida. Deus te trouxe até aqui. Deus te trouxe até aqui. Você não chegou aqui em vão e você não vai sair daqui do jeito que entrou. Você não chegou aqui por acaso. Olhe pra mim. Deus mandou te falar essa palavra. Mudarei teu cenário por completo. Qual é o cenário que você está vivendo? Deus mandou te perguntar. Qual é o cenário na tua saúde que você está vivendo? Vai falando pra Deus onde você está neste momento. Ele está te ouvindo. Vai falando. Me fala qual é o cenário da tua vida financeira, filho? Qual é o cenário da tua vida financeira, filho? Que você está vivendo agora? Qual é o cenário do teu casamento que você está vivendo agora? Qual é o cenário da tua vida espiritual que você está vivendo? Qual é o cenário que você está vivendo agora no teu ministério? Eu tenho resposta pra você. Deus fala assim pra você. Mudarei teu cenário por completo. Mudarei teu cenário por completo. Mudarei teu cenário por completo. Você vai olhar pra esse cenário e não vai ver mais ele assim de humilhação, não. Não vai ver mais ele assim de dívida, não. Não vai ver mais ele assim de enfermidade, não. Não vai ver mais ele assim, não, de humilhação, não. Mudarei esse cenário de enfermidade pra cura. Por mais que você está olhando, esse cenário é de resultado que não tem jeito. Por mais que você está olhando pra esse cenário, é resultado dos homens que não tem jeito. Por mais que você está olhando para esse cenário, é um cenário que vai terminar em humilhação, que vai terminar em vergonha, vou mudar esse cenário e vou mudar por completo, vou restaurar por completo, levanta tua cabeça, hoje Deus está falando com você, levanta tua cabeça e hoje Ele fala assim para você, filho, você crê que eu posso restaurar, que eu posso mudar esse cenário por completo? Filho, filha você crê que eu posso restaurar este casamento por inteiro? Filho, você crê que eu posso mudar esse cenário, esse cenário da tua vida sentimental? Talvez você fale assim, Senhor, já lutei tanto, Senhor eu olho para esse cenário e parece que eu não vejo jeito, Senhor eu olho para esse cenário e parece que eu não vejo restauração, Senhor eu olho para esse cenário e parece que eu não vejo cura, eu olho para esse cenário e não vejo meu Pai amado, não vejo renovo, eu não vejo, Deus fala, então pela minha palavra, olha para o cenário e começa a ver ele transformado, que é isso que eu vou fazer, olha para o cenário e começa a profetizar na tua boca, esse cenário está mudando por completo, não vai ser pela metade não, vai ser por completo, porque a palavra de Deus fala que Deus levou Ezequiel no vale de ossos secos, não tinha vida, estava tudo morto, sequíssimos, e Deus falou para ele, o vale de ossos secos era como se fosse um cemitério de pessoas ali, tudo morto, ossos secos naquele chão, um exército, e Deus falou assim para ele, Ezequiel, olhe para esse vale de ossos secos, eu posso restaurar? eu posso mudar essa história, esse cenário? E Ezequiel falou, Senhor, o Senhor é quem sabe, sabe o que Ezequiel quer dizer? Senhor, pelo meus olhos, parece que não tem jeito, para os meus olhos parece que não vai ter jeito, mas porque o Senhor está falando, Senhor, se o Senhor acha que tem jeito, se o Senhor está falando, e ele falou, então você vai profetizar você, você, você vai olhar para esse cenário, parece que está tudo morto, parece que está tudo terminado, parece que não tem porta, parece que não tem cura, parece que não tem saída, parece que não tem vida espiritual, parece que não tem ministério, parece que não tem sonhos, parece que não tem projetos, você vai olhar para esse cenário, vai dizer, cenário sobre a palavra de Deus, seja restaurado, seja enfermidade, saia, cura, venha, em nome de Jesus, enfermidade, saia, em nome de Jesus, vida financeira, seja restaurada, Ezequiel ouviu a voz de Deus, Ezequiel olhou para o vale de ossos secos e começou a profetizar, e olha o que aconteceu, eu quero ler para vocês, Ezequiel 37, nós vamos ver no 10, e profetizou como ele deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, pôndo-se em pé, um exército grande, em extremo, o que estava morto se levantou, o que estava para ser destruído, foi instaurado, o que estava sequíssimo começou a ter vida, quando ele começou a profetizar, o vale de ossos secos se tornou em vida, se levantaram como um exército forte, assim vai ser na tua vida, assim vai ser na nossa vida, assim vai ser na nossa casa, assim vai ser na nossa saúde, assim vai ser no nosso casamento, assim vai ser na nossa vida espiritual, assim vai ser, porque Deus fala e Ele faz, faz assim com as tuas mãos, vamos olhar para o vale de ossos secos, nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus a mudança será completa nesse cenário, em nome de Jesus a restauração será completa nesse cenário, em nome de Jesus a cura será completa nesse cenário, em nome de Jesus a vida financeira será completa nesse cenário, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio, fala eu creio, com os comentários eu creio, que Deus está mudando o meu cenário por completo, eu creio, fiquem com Deus e abençoe em tua vida queridos, estou orando para vocês,